... reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico terminal e, para tanto, perto de comando registrar a presidência, posiciona digital no leitor observando se a presidência foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa a recebimento da seguinte correspondência, o ofício da senhora Inês da Silva. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário sobre a mesma Projeto de Lei... Onde é o Projeto? Projeto de Lei nº 2.139, de 2024, em primeiro turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que altera a Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a Carreira de Agentes de Segurança Penitenciária e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos... Aliás, a presidência passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o Projeto de Lei nº 2.139, de 2024, visa alterar a Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a Carreira de Agentes de Segurança Penitenciária e da outras providências, tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública para parecer. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente apresentada. Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer sobre o mérito nos termos do artigo 102, deciso 15, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. A presidência gostaria de comunicar ao deputado Eduardo Azevedo, parabenizar o colega deputado, agradecer a presença do deputado professor Cleito e também desse projeto que criou essa Lei 14.695, em 2003, era o PL 782, da qual fui relator em 2003, em primeiro e segundo turno na Comissão de Administração Pública. Era o PL 782, transformado na Lei 14.695. Portanto, grata a satisfação de ter aqui a relatoria de uma matéria que, aos olhos de quem está do lado de fora, acha que não tem importância, mas para o policial penal ela é muito importante que retira, acaba de uma vez, com essa nomenclatura, com essa denominação de agente de segurança penitenciário, e passa todos os documentos, toda a estrutura, ser chamada de polícia penal. Por isso, a conclusão em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2139-2024, em primeiro turno, na forma originalmente apresentada. Em discussão, pode ser? Para discutir? Boa Salaense, tem a palavra, professor Cleito. Muito brevemente, quero aqui parabenizar o deputado Eduardo por essa proposição que ajuda a fortalecer uma polícia que tem sido fragilizada pelos constantes ataques aqui cometidos pelo atual governo do Estado. Então, o projeto, ele é de grande valia, de grande importância nesse momento, e me surpreendi com a data, deputado Sargento Rodrigues, 2003, eu já estava aqui relatando o projeto, eu estava no ensino médio ainda. Então, parabenizo aqui o deputado Eduardo Azevedo pela proposição. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, de primeira mão, queria agradecer a vossa excelência por ter promovido essa reunião extraordinária. Uma vez que o projeto passou pela CCJ, já estava apto aqui para vir para a Comissão de Segurança Pública. Agradecer também ao deputado professor Cleito, que sempre tem sido solícito das demandas para o bom andamento aqui do mandato e para o bom andamento das pautas importantes, especialmente da segurança pública dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Realmente é um anseio para as pessoas que estão lá fora, podem achar que é uma coisa simples, mas para os policiais penais, não. É um anseio da categoria em ser reconhecido como policial penal. E hoje, aqui nessa tarde, nós conseguimos aprovar na Comissão de Segurança Pública, e o projeto agora está apto para plenário. Esperamos que ele já possa estar para votação na próxima semana, e assim sendo aprovado em primeiro e segundo turno, tira a nomenclatura de agente penitenciário e coloca agora a nomenclatura de policial penal, reconhecendo o trabalho e a importância de todos os policiais penais dentro do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, pelo parecer, e muito obrigado também por ter proporcionado de forma direta que esse projeto esteja apto para plenário. Deputado Eduardo Azevedo, nós fomos imediatamente ao ser acionado pelo deputado em plenário. Quando a gente tem a competência de chamar e de presidir, e que a gente não depende de outro, a gente toma uma iniciativa imediata. Então, talvez, vossa excelência, nunca vai ver um projeto ser aprovado, saindo de uma comissão tão rápido para chegar em outra comissão, em tempo hábil, em menos de... Não deu 24 horas, o seu projeto já estava aprovado em duas comissões, na CCJ e na Comissão de Segurança Pública, ato a plenário. E eu fico muito feliz, professor Cleito, de já estar aqui, já estava no segundo mandato, em 2003. Então, tive a oportunidade, como tem boa memória, volto a repetir, era o PL 782 transformado na Lei 14.695. Nesta relatoria, professor Cleito, eu incorporei a GAPEP, que é a gratificação dos agentes de segurança penitenciários, que, em brevemente, serão formalmente, sob todos os aspectos, chamados de policiais penais, e foi de autoria deste deputado, enquanto relator, a criação das diretorias de inteligência. Então, foi eu que criei também como relator. Eu gostaria... Já chegou? Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria permanência, como se conta, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa apresentar os requerimentos. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja formulado o voto de congratulações com os policiais penais, lotado no Comando de Operações Especiais, do COP, que, não obstante a falta de valorização por parte do atual governo, que sequer recompôs a perda inflacionária, auxiliaram na tragédia que assolou o Estado do Rio Grande do Sul em atendimento ao ofício 52, 2024, Sindipen. O presente requerimento visa destacar o altruísmo, o espírito de abrigue negação e o compromisso com a vida que os policiais penais demonstraram durante a missão a eles confiada. Também que seja realizada audiência para debater com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, o diretor-geral do IPSM, minuta de acordo de parcelamento de dívida fiscal apresentada pelo Instituto de Previdência e Servidores Militares aos policiais militares da Reserva, a qual conteria clausas abusivas, desacompanhadas de amparo legal próprio, inclusive eventual ato normativo, todas em desfavor dos beneficiários. Entre citadas clausas, destaca-se que cobrança de honorários a dificlocatistas no importe 10% para a realização de acordo, com indicação de pagamento em conta de escritório de advocacia, em que procuradores do Instituto são sócios. Dois, previsão de multa no importe de 20% em caso de não pagamento de quaisquer das parcelas. Três, renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação e concordância com a cobrança da alíquota estabelecida pela Lei Federal 13.954 de 2019. Quatro, responsabilidade dos herdeiros e sucessores por dívida em caso de falecimento do autor. Quanto à cobrança de honorários, saliente-se que, embora os procuradores do IPSM, titulares de cargos comissionados, informem que exerce a advocacia pública a conta indicada para pagamento de pessoas jurídicas de direito privado, qual seja, do escritório de advocacia em que são sócios. Ainda sobre a cláusula que remete à Lei Federal 13.954, devido a várias arguições a respeito da exploração de competência da União para legislar sobre alíquota de contribuição previdenciária, incidente sobre os proventos de policiais mobilitários, o Supremo Tribunal decidiu por unificar a jurisprudência através do julgamento do tema 1.177. Também que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais e PSM, pedir providência para determinar a procuradoria que se abstenha de propor tratativas prejudiciais aos beneficiários e, nesse sentido, que se altere a minuta de acordo de parcelamento de dívida apresentada pelo IPSM aos policiais e bombeiros militares da reserva. Também que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, pedir providência para reenviar a essa comissão em cara de urgência de documentação que comprove a aquisição dos bens descritos na linha 1 do edital de leilão MGI 09-2024, deriva de procedimentos judiciais ou de ação em pagamento sob pena do Tribunal de Contas do Estado de ser provocado caso identificada a exigência de autorização legislativa. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação dos requerimentos, deputados, com a própria maneira de como se encontram, aprovados. Devolvo ao presidente o deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer ao deputado professor Cleito e de forma muito... Obrigado, Cleito. De forma muito, eu diria, propositiva, compareceu a essa comissão, mas eu quero aqui deixar um recado ao comando e ao comandante-geral da Polícia Militar e os demais comandantes das regiões e comandante de batalhão. Infelizmente, nós estamos recebendo denúncias que comandantes de batalhões da PM começam a pressionar policiais militares por bater meta e por exigir produtividade. Tem que lembrar o comando que policial militar não é servidor, não é funcionário da Fiat. Ele não produz numa produção de alta escala de uma indústria. Então, a exigência de tal produtividade, ela não só oferece dispositivos legais, como ela também chega aos absurdos de assédio moral praticado por comandantes. Os policiais militares vêm adotando a estrita legalidade, que é o cumprimento fiel da lei e deve continuar no cumprimento fiel da lei. Então, nós temos denúncia aqui do 22º Batalhão, nós temos denúncia aqui do 25º Batalhão e de outras unidades da Polícia Militar que têm chegado ao nosso gabinete. Eu quero aqui deixar claro nesse vídeo, a continuar a pressão do comando da Polícia Militar para exigir o fim da estrita legalidade, nós vamos começar a convocar comandantes de batalhões, comandantes de RPM e o próprio comandante-geral da Polícia Militar a vir aqui explicar esse assédio moral por bater meta. É um absurdo que o comando ainda não entendeu. O governador não trata os servidores da segurança pública com respeito, com a dignidade que é merecida. Por isso mesmo, quando o governador diz em tom claro, cristalino, que ele vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que ele só vai fazer cumprir a lei, é isso que o policial também está fazendo. Ele vai cumprir a lei, ele não vai fazer para mais, ele não vai quebrar galho, ele não vai fazer aquilo que ele fazia sem ter um mínimo de retorno por parte do governador. E o senhor que é comandante de batalhão de região da Polícia Militar e o senhor que é comandante-geral da Polícia Militar, entenda de uma vez por toda, cumprir a lei é aquilo que a administração pública deve fazer, é aquilo que está na Constituição da República. Então, nós estamos de olho, vamos fiscalizar de perto e toda e qualquer denúncia que chegar a esta comissão, nós vamos convocar a autoridade que está coagindo, que está pressionando e que está assediando moralmente seu subordinado por produtividade. policial militar não é funcionário da FIT, não produz produto em larga escala. Portanto, tem que obedecer e tem que cumprir a lei e vai continuar na estrita legalidade. A presidência agradece a presença dos parlamentares, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. e aí a presidência